E eu tô... Nossa, consegui vida. Bom, eu posso ir explorando aqui esse cenário. Ah, agora essa porta abre. E eu vou lá. Acho que eu tenho que acomodar os cristais, né? É, acho que é isso que eu tenho que fazer. Conseguir cada vez mais e mais cristais. Eita, um abacaxi. Um baldo tesouro. Caramba, que massa. Ele me deu umas vinte e poucas moedas. Na verdade não é bem moedas, são cristais. Mas... Dá pra usar como dinheiro. Sério, até que esse jogo é bem maneiro. Tipo, eu gostei bastante até desse jogo. Nossa, aqui tem bastante moeda, hein? Aqui tem as aranhas. Eu vou matar as aranhas. Eu não sei se isso é uma aranha ou é o quê. Sério, eu não sei o que é isso. Uau! Vida, ataque ou magia? Qual será que eu escolho? Eu vou escolher, eu acho que... Ataque. Não sei. Eu acho que eu escolho o ataque mesmo. Tá bom, escuro. Até que esse jogo é bem maneiro. Sério, é legal, é legal, é legal. Eu gostei bastante desse jogo. Só que... É... Ah, eu achei um negócio com... Ah, é um baú do tesouro. Eba, mais moeda. Ah, como que eu vou pegar... Ah, peguei as moedas. Na verdade não são moedas, são cristais. Eu já me enganei duas vezes. Acho que é a segunda vez que eu me engano. E chamando esse daí de moeda. Mas olha... Eu posso me aventurar aqui. Que é bem legal e divertido. Iá! Não! Peraí. Eu acho que eu posso subir ali, né? Eu vou tentar subir ali. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Vou ter que dar a volta. Ah, não, mas o jabacaxi tem muita vida. Eu não sei qual é o nome deles. Eu vou dar o nome dele de jabacaxi. Tá bom, eu tenho que levar essa caixa em algum lugar. Ah, aqui. Isso. Isso, boa. Ah, tem um outro negócio ali, meu. Vou matar todo mundo. Aí, não, não. Isso, boa, boa, boa. Não. Aí, isso, boa. Isso, boa. Ganhei em XP. Ixi, agora eu vou evoluir qual? Eu acho que eu vou evoluir... Ataque. É, eu vou evoluir ataque. Boa. Agora é só eu voltar. Agora eu tô bem mais forte. Agora eu destruo tudo. Eu vou destruir tudo. Ah, não. Isso, boa, boa. Mata, mata tudo. Eba, legal. Agora eu tô bem mais rápido. E eu tô bem mais forte. Pá, 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 pá. Agora eu posso batalhar com tudo. Ah, um portal. Agora eu posso teleportar Davi pra cá. Legal. Agora eu posso destruir tudo que está ao meu redor. Matando tudo. Ah, aqui tem uma... Uma casa. Vou destruir esses potes primeiro. Eu vou ver se é casa. Entrando. Entrando na casa. Let's go. Aí. Ah, chegou o carro. Ele fará o que ele precisa. Ah, ele me deu uma chave. Caramba. Agora eu tenho uma chave. Só que agora eu tenho que resgatar alguma coisa pra ele. Legal. Agora eu posso destruir tudo, né? É, agora eu posso destruir tudo. Agora eu posso vir aqui e simplesmente destruir tudo. Tá bom. Aqui é uma torre, né? É, aqui é uma torre. E eu preciso de uma chave pra entrar. E eu entrei dentro da torre. Eita, aqui tem um morcego. Preciso destruir um. E aqui eu tenho uma caverna. Ah, não. Será que eu posso bater nos morcegos? Eu acho que sim. Legal. Agora eu posso vir aqui e... Nossa, um boss. Ai, ai. Isso. Bala de fogo. Bala de fogo. Bala de fogo. Iá. Eu vou ganhar de você. Não. Ele tem três deles. Ofenda bem que eu ganhei mais energia. Mas eu tô com pouca vida. Agora eu consegui esse vaso. Agora eu posso sair daqui. Correndo. Só que não dá pra correr quando eu tô segurando algo. Não, 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 não. Esqueci que eu não tenho poda duplo. Ah, não. Propaganda. Eu odeio propaganda. Ah, aqui tem muita propaganda. Agora eu já posso entregar esse negócio pro cara, né? Acho que sim. E agora eu entrego esse negócio lá pro cara. Cadê aquele outro negócio? Achei que tava comigo. Ah. Eu achei que tava comigo. Eu queria outro negócio. Não era pra entregar pra aquele cara? Acho que eu vou dar um pequeno corte. Por causa que eu acho que eu vou ter... Eu errei em alguma coisa. Eu vou ter que... E dar tudo de novo. Consegui o vaso de novo. Agora eu posso entregar pra aquele cara. Isso. Boa. Agora é só entregar pra aquele cara. Isso. Agora ele conseguiu o vaso. Legal. Agora... Tá bom. Ele conseguiu o vaso. Aí o seu vaso. É só ficar aí com ele. Eu acho que agora eu posso... Eu acho que agora eu posso... Acho que agora eu posso já voltar pra lá. Pra conseguir algumas coisas extras. Eu não consigo batalha contra esse cara. Meu Deus. Ah. Morri. Ah não. Morri. Pelo menos aqui eu posso voltar pra casa. Isso. Boa. Vou vir aqui no shopping. Agora eu posso comprar aquele negócio, né? Eba. Comprei uma espada de ferro. Que legal. Consegui uma espada de ferro. Agora é só ir lá e voltar. Ah. Esqueci que aqui tem um portal. Esse jogo é muito legal. Eu posso ir e voltar pra cá. Let's go. Nossa. Eu matei aquele bicho com um hit. Caramba. Tô matando agora tudo com um hit. Não. Isso. Boa. Tem que esperar a ponte. Isso. Ponte. Agora eu tenho que vir aqui e andar. Aqui tem o baú do tesouro. Eba. Agora eu posso me aventurar um pouquinho mais, né? Acho que sim. Meu Deus. Esse cara gospe fogo. Caramba. O que que eu faço? Ah. Esqueci. Eu tenho magia. Ah. Não. Eu esqueci que ele tem um casco. Isso. Boa. Eu esqueci que eu tenho magia. E eu esqueci que ele tem um casco. Nossa. Mas eu mato ele com um hit. Com a minha espada. Minha espada tá muito forte. Eita. Aqui tá. Aqui tá difícil. Mas eu mato ele. Acho que eu mato todo mundo com um hit, né? Só falta eu sair lá. Matar o boss com um hit. Agora eu posso me aventurar um pouquinho mais. Descobrir novas coisas e novos objetos. Por que eu não tô matando essa... Ah, matei as aranhas com o hit. Tá bom. Ah, ali tem um portal. Ali é o checkpoint. Legal. Aqui tem bastante mato. Tem bastante mesmo. Ai. Aqui tá difícil. Aí. Boa. Consegui matar ele com um hit. Lógico que eu vou amortar alguma coisa. Eu tô muito bom amortar tudo com apenas um hit. Na verdade... Nem dá graça matar o boss com um hit. É tipo... Fácil demais. Pá. Matei. Agora eu tenho uma caixa. Tenho que levar essa caixa pra algum lugar, né? É. É aqui. Pá. Não, 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 não. Isso, pô. Não. Eu tô matando a caixa. Não o bicho. É pra matar... É pra matar o bicho. E não a caixa. Agora é só voltar pra buscar a caixa de novo. Leone, tem tarefa. E agora que eu tenho essa caixa, eu posso já me amortar um pouquinho mais. Meus poderes estão muito fracos, só que... Eu tô com muita força, só que meus poderes estão muito fracos. Tô matando tudo com um hit. Eu só dou um toquinho e todo mundo morre. Ai, o boss. Meu Deus, o boss de novo, velho. Meu Deus. Eita. Essa daqui eu tenho que ir bem rápido. Preciso de outra caixa. Acho que aqui deve ter caixa. Isso, boa. Não, 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 não. Eu perdi. Agora eu posso voltar aqui. É, agora eu posso ir e voltar aqui. Caixa. Caixa. Pá. E estranho que eu tô destruindo tudo com apenas um hit. Só que... Eu preciso... Eu não consigo destruir uma caixa. Mas eu destruí tudo com apenas um hit. Um único soco. Ah, não. Mais propaganda e mais propaganda. Eu não quero propaganda. Isso, boa. Acho que eu tô chegando em algum lugar, né? Acho que esse vai ser o primeiro vídeo de uma hora aqui do canal. É. Morre. Meu Deus, essa planta carnívoro é muito forte. Ah, aqui eu tenho que explodir com alguma coisa. E a... É, não dá. Nem comer laduque ainda dá pra explodir isso. É, eu tenho que ir pra lá, né? Aqui tem uma caverna. Não. Aí. Eu tô conseguindo derrotar tudo. E aqui eu posso finalmente destruir tudo. Desculpe, por causa que o meu cachorro entrou dentro de casa e tá me atrapalhando até. Ah, não. Morri. Eu morri. Ah, não. Tudo tá me atrapalhando a gravar esse vídeo. Tudo mesmo. Eu não tô brincando. Tudo tá me atrapalhando. Agora é só ir e voltar. Morre, 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 morre. Eu não tava matando tudo com apenas um hit. Eu tenho que ter bastante cuidado. Isso, boa. 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 Até que tá bem fácil. Morre. Isso, boa. Isso, boa. É que eu posso manter esses bichinhos. Esses bichinhos muito chatos. Agora é só eu sair correndo. Meu Deus, esse vai ser o vídeo mais longo do meu canal. Mas eu não me importo, por causa que eu tô quase chegando ao fim, né? Isso. Uma fortaleza. Caramba, que eu tenho que ter bastante cuidado. O vídeo já tá quase acabando. Caramba. Isso é uma fortaleza. Uau. E se vocês gostarem do vídeo, não me esqueçam de deixar o seu gostei, por causa que isso me ajuda muito e isso é muito legal. E eu já vou terminando o vídeo. E eu vou fazer a parte 2, vai ser bem legal. E tchau. Tchau.